Olha o nisquilinho que coisa mais engraçadinha, o bichinho papando, que bonitinho. Olha o nisquilinho, que bonitinho, olha o nisquilinho, come com as mãos, parece uma pessoinha. Ainda não sei o nisquilinho, mas que coisa mais querida. Vamos lá, vamos continuar a passear. Já viu o nisquilinho, vem cá. Olha que bonitinho. Shiba Inu Shiba Inu Shiba Shiba Inu